E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, porém, mano, eu tô, tipo assim, de cara com uma coisa que eu consegui fazer. Eu consegui fazer o impossível, eu consegui fazer o que eu acredito que ninguém consiga fazer. Tá, ninguém é uma palavra muito generalizada, é uma palavra, assim, que abrange muitas possibilidades. Talvez já tenha até acontecido com um de vocês aí. Mas, rapaziada, eu consegui travar o meu iPhone 12 Pro Max, eu consegui travar ele. E nesse momento aqui, agora, eu tô saindo aqui de casa pra resgatar o meu celular e tentar entender o que foi que aconteceu. Cês viram que eu tava viajando e isso aconteceu lá na viagem. Vou explicar, cês vão entender. Antes, eu só quero dar um aviso. Eu queria mostrar aqui pra vocês uma forma muito boa de investir dinheiro, que é através da Binomo. Desde que eu conheci a Binomo, eu venho investindo meu dinheiro através da plataforma deles, que é uma plataforma muito boa. Lembrando, galera, que a Binomo é uma plataforma 100% honesta e segura, permitida apenas pra maiores de 18 anos. Na própria plataforma da Binomo tem vários treinamentos e informações pra te auxiliar a estar operando com o seu dinheiro demo e com o seu dinheiro real. Eu vou mostrar aqui pra vocês um investimento que eu fiz de 50 dólares. E através desse investimento, eu tive um lucro de 91 dólares e 50 centos. Vou mostrar aqui pra vocês o momento em que eu fiz essa operação. Olha só que legal. Ó, galera, a operação tá rolando. Fiz o investimento ali de 50 dólares, como cês tão vendo. E acabou de encerrar ali, ó, o tempo pra tá comprando, né? Tá fazendo esse investimento. Eu tô na fé aqui, mano, que vai descer, né? E cês tão vendo aqui, ó, que se descer, eu vou ganhar 91,50, né? E se subir, eu ganharia 91,50 se eu deduzisse que iria subir e tivesse feito o meu investimento na intenção de subir. Até agora tá indo tudo bem, velho. Olha isso. Olha lá, ó. Ó, se liga. Se liga, pimba. 91,50 de lucro. 91,50 dólares, mano. Cês viram como que funciona? Que legal. Eu aprendi isso dentro da própria plataforma da Binomo. Cês viram que eu tive um lucro muito bom. Afinal, 91,50 é aproximadamente aí 500 reais. Convertendo pra moeda brasileira. E por isso, eu me tornei um binomista. E como eu quero que você se torne um binomista também, eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo, onde você se cadastrando, você vai receber mil dólares demo pra você tá fazendo seus treinos e tá investindo seu dinheiro com conhecimento. E se você acha que tem que aprender um pouco mais antes de fazer um investimento com seu dinheiro real, navega na plataforma da Binomo. Tem vários tópicos aí que dá pra você aprender a tá fazendo seus investimentos, suas operações. Tem muita informação aí no site deles. Então, essa é a hora de você se tornar um binomista. E lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% segura e honesta. Vai no link que tá aqui na descrição e se torne um binomista aí também. Então, rapaziada. Eu tava na viagem, né? Eu fui viajar. Era um evento onde eu fui participar lá em Toledo. Mano, foi muito legal esse evento. Eu senti, tipo assim, uma energia muito boa na rapaziada que tava lá. Galerinha de Toledo, de Cascavel, da região ali que tudo encostou lá. Foi muito top. O lugar era bem grande assim. Então, tipo, não ficou aquele vucu-vucu, aqueles prêmios-prêmios, sabe? Mano, eu curti demais. Sério, eu queria agradecer de coração todos vocês aí que foram nesse evento. Todo mundo que tirou aquela foto comigo. Sei que foi uma baguncinha pra conseguir tirar uma foto comigo lá, mano. Tipo, deu trabalho, mas eu acho que eu consegui tirar foto com todo mundo. E naquele momento, eu tava muito afim de fazer stories com a galera, de gravar vocês que estavam nesse evento lá comigo. Só que eu tava sem meu celular. Porque eu consegui fazer o impossível com ele. O impossível. E nesse momento, igual eu falei, eu tô indo pra resolver isso. Eu vou encontrar com o Cássio. E ele tava junto comigo no momento em que eu consegui fazer essa proeza. Era um show dele em uma casa noturna lá da cidade. Então, eu aproveitei pra ir um dia antes pra ir com ele em um show dele. Porque eu nunca tinha ido antes. Eu sempre falava pra ele que eu ia num show dele em outra cidade. Pra gente viajar junto, fazer um rolê assim. Só que acabava que nunca dava certo. Dessa vez deu. Só não deu certo com o meu iPhone 12. Eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu, véi. Ó, vamos pegar aqui o carro. Eu vou lá encontrar com ele. O carro tá bem sujo, galera. Mano, sujou demais na estrada. Muito mosquito, muito bicho. Olha isso aqui. Tá ligado? Tipo, isso aqui é só o começo, viu? Não dá pra ver muito bem na câmera. Não sei porquê, mano. Tipo, não dá pra ver muito certo. Mas a frente do carro... Coitada da frente do carro, mano. O negócio de ver um regaço, rapaziada. Um regaço. Ai, ai. Vamos entrando aqui, né? Vamos lá encontrar com o Cássio. Vou lá. E, mano, detalhe. Eu nem almocei ainda, véi. Eu nem almocei ainda, rapaziada. Vou falar um negócio pra vocês. Louco, ó. Negócio pra vocês, véi. Tipo, eu cheguei tão cansado da viagem, mas tão cansado, que eu fui dormir. Era mais ou menos uma hora da manhã. E eu acordei, era uma hora da tarde. Tipo, eu dormi 12 horas seguidas. Isso. Eu nunca faço isso, rapaziada. Sério, mano. Eu tava exausto. Hoje, eu já acordei no gás. Acordei naquele pique. Acordei, tipo, na energia mesmo. Preocupado por causa desse negócio do meu celular, né? Que aconteceu. E eu tô achando que eu vou até perder o meu WhatsApp por conta disso. Mas fazer o quê, né, rapaziada? Tipo, se tinha algum contatinho ali no WhatsApp, que eu só tinha no WhatsApp. Vida que segue. Vamos tentar arrumar contatinho novo, né? Fazer o quê, né, mano? Fazer o quê, mano? Sério mesmo. Eu nem almocei. E o Cássio falou pra mim que, antes dele ir lá comigo pra ver o negócio do celular, ele ia comer alguma coisa. E eu falei, mano, você vai comer o quê, velho? Ele falou que ia fazer um omelete. Então eu falei pra ele, então faz um omelete aí pra mim também. Porque, mano, que eu tô com uma fome, velho. E um omeletinho aí já me ajuda, né, a dar aquela sustância no estômago pra gente completar aí o restante do dia. Então, vamos sair daqui de casa, vamos lá encontrar com ele e vamos resolver esse negócio do celular aí, mano, que... Falar pra vocês, velho. A cagada que eu fiz foi grande, galera. Foi foda, mano. Foi foda. Ó, já tamo a caminho. Eu quero mostrar uma curiosidade aqui pra vocês. Ó, a viagem é ontem de volta, rapaziada. Gastamos aí 4 horas e 34 minutos, né? Andamos 392 km. Consumiu em média de 7.9, 8.5. É porque eu acelerei bastante pra eu chegar em casa depois que a gente chegou em Londrina, onde eu deixei os meninos. Então, deu uma gastada boa. Velocidade média de 88 km por hora. Isso, sem o carro, tá com a bateria 100% carregada, né? Eu falei pra vocês que eu tô resolvendo o negócio lá do pin do carregador, que eu não sei o pin. Quando eu tiver esse pin, eu vou conseguir carregar o carro 100%. Aí vai ser bem bacana, porque daí com a bateria cheia, o consumo muda bastante, galera. O consumo muda, tipo, muito, mano. Muda, tipo, muito mesmo, sabe? Então, vamos indo aqui, né? Vou encontrar com ele lá na casa dele. Serrar um omelete dele. É. E vamos lá resolver o negócio do meu celular. Bora que bora. Olha esse barulho do turbinho, rapaziada. Não, sério, mano. Que negócio louco, ó. Dá pra ouvir, rapaziada? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir o espirro? Olha aí, ó. Mano do céu. Esse espirro do turbo aqui, sei lá. Chega a me dar um... Mano, que doido, velho. Aí, rapaziada, ó. Cheguei aqui. Caraca, vocês têm que fazer amizade com quem pensou sim, rapaziada. Que sabe fazer um omelete, entendeu? Ó, chama. Café da tarde. Chama no omelete. Café da tarde. Ei. Vamos fazer o omelete aqui primeiro? Que já você vai ajudar a explicar aqui pra galera o que eu consegui fazer com o meu celular. Mas só depois que nós comer o omelete aqui. Beleza. Beleza? Beleza. Vai fazer aqui, rapaziada. Igual eu falei pra vocês, eu acordei hoje, mano, tão preocupado com tanta coisa que eu nem almocei. Minha mãe falou assim, você vai almoçar? Eu falei, mas se eu almoçar, não vai dar tempo. Daí eu pensei, falei, não. Eu aguento até mais tarde sem comer. Rapaz, rapaziada do céu. Vai estar batendo uma fome aqui. Vocês não têm noção. Mas é uma fome. É perigoso eu comer o omelete dele ali e deixar ele sem. Ainda bem que ele sabe fazer. Então se isso acontecer, vai fazer outro. O negócio é não é que começar a fazer uns lanches pra vender, velho. Ah, eu boto fé. Ah, né? Pega o pão com ovo, raiz. Fala aí. Ó, pão com ovo. O povo ama. Pão com ovo. Ai, mano. O cachorro quente lá na minha cidade não é preçado. Vou começar a fazer aqui. Porque aqui só tem preçado. É mesmo, né? É coisa de londridense. É, uai. Tampouco nem é uma barraquinha de hot dog, tá ligado? Não devido nada. De jeito que der, é louco. Ah, rapaziada, eu confesso, mano. Meu amigo Cássio aqui tem os dot culinária, hein? Ô, louco. Não tem não, pô. Tá doido? Mano, você quer explicar ou eu explico aqui que eu aprontei com o meu celular? Rapaz do céu. O rapaz esqueceu a senha do telefone no meio do rolê. No meio do rolê. Explica o rolê inteiro. Onde nós tava, onde nós tava, o que nós tava fazendo. Nós tava no nosso show, do show do Cássio e Marques. Ele tava lá no camarim. Aí nós tava. Antes do show, né? Faltava o quê? Quanto tempo pro show, mais ou menos? Faltava uma hora, eu acho. Uma horinha. Aham. E aí ele foi desbloquear, foi tentar medir o meu batimento cardíaco com o Apple Watch. Começou aí. Na hora que ele foi desbloquear, esqueceu a senha. E ele não lembrava. Do Apple Watch. Do Apple Watch. Fica, pega o Face ID, que o iPhone tem o Face ID, né? E fica olhando pro celular e desbloqueia ele na face. Não tenta nos números, porque você vai esquecer. Não, eu vou lembrar. Vai conseguir lembrar. Então, eu achei que ia conseguir lembrar, sabe? Mas, ó, vou falar pra você, mano. Tem um culpado. Isso aí tem um culpado muito grande aí nessa situação, mano. Eu acho que o maior culpado disso aí é o Lucas. O proprietário lá do lugar, da Shelby. O que é onde eu de casa tava cantando, tá ligado? Por que ele desceu lá pra mim beber? Pra nós beber? Mano, na moral, eu nunca vi tanta garrafa na vida. Ô, Lucas, você acabou com o meu celular, velho. Acabou muita garrafa, mano. Eu não sabia que eu nem sei a marca. Oh, droga. Não, cara. Grey Goose, mano. Mano, foi muito top, hein, velho. Foi top, hein. E, mano, a balada dele lá, nervosa também. Sem, tipo, curtir pra caramba, mano. Eu acho que, tipo assim... A gente tem que botar a culpa em alguém, né? É, e botar a culpa no Lucas. No Lucas. Da próxima, mano. É só água pra mim e suco de laranja, velho. Porque senão eu vou esquecer a senha do celular de novo. E, mano, foi desse jeito mais ou menos, tá ligado? Tô brincando aqui, né, rapaziada? Lógico que a culpa não foi do Lucas. A culpa foi minha. Só que, assim, eu esqueci e fui tentando. E aí eu falava, não, vou esperar um pouco que eu vou lembrar. Só que nesse tempo que eu tava esperando, eu tava, né, bebendo. E aí, mano, quando eu vi, eu travei meu celular, velho. Travei meu celular. E, por sorte, né, por sorte, o Marcos, parceiro de dupla do Cássio aqui, ele domina. Mexendo esses bagulho de iPhone, sabe? Ele domina, mano. É, tipo, ele curte por hobby, assim. Ele nem trabalha com isso. Eles trabalham cantando os dois. Ele falou, Marcos, eu vou te dar uma força. Eu precisei fazer no meu uma vez e aprendi como que faz, sabe? Só que, provavelmente, vai ter que resetar o seu celular. Então, agora, a gente tá indo lá encontrar com o Marcos pra ver o que que foi que aconteceu e se a gente conseguiu uma solução aí. Vamos torcer, mano. Então, tomara, né? Tomara. Tomara, mano. Tomara que tenha. Só que, ó, tô achando que meu WhatsApp já era, hein? Verdade, né? É, então. Ah, rapaz, o WhatsApp vai perder. Vai ter que ser outro número. Não, bom que daí o banco já não tem mais meu número pra ficar me cobrando, né? Rapaz, isso é bom até, né? É, então. O banco falou, ô, Marcos, você tá devendo e luxando, paga nós, tá ligado? Eu falo, calma, gente, calma. Sem pressa, sem crise, né? Nessa parte vai ser boa. Bom, vamos lá, rapaziada. Vamos ver o que que deu isso aí? Bora lá. Ô, Marcos. E aí? O Marcos tá me salvando, só que quem que não tá salvando nós? Vixe, quem tá salvando é essa internet, velho. Choveu. Ó, droga. Caiu, não vai. Mano, vai sair da missão aqui, vai lá em casa. Tá pedindo só 80 horas aqui pra baixar. Mano, qualquer coisa dá pra conectar direto no cabo, não dá não? Tentar. É, né? Vai que sai rápido. Bora. Bom, vamos lá na missão. Ó a situação do meu celular, rapaziada. O iPhone está inativo. Fala assim, muito bom, né, Marcos? Parabéns, parabéns. Parabéns. Você não tava lá na hora, né? Você não tinha chegado ainda, né? Não. E aí, rapaziada? Bom, a gente vai conseguir, mano. Eu tenho fé, velho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Pela sua bondade, pelo seu bom coração em ajudar, eu já sei que a gente vai conseguir. Isso aqui é a coisa mais simples, só porque não tá ajudando a internet mesmo. Não, mas vai dar certo, vai dar certo. Rapaziada, a internet lá tá valendo, mas a gente saiu pra ir em casa conectar. O negócio começou aí rápido. De 80 horas caiu pra 8 minutos. 8 minutos? Tem que mudar de casa, mano. Eu não tinha reparado ainda, rapaziada, como é grande de olhando aqui de trás, parece até que o vidro é maior, mano, do teto, velho. Olha aí. Você é louco, cachorro. Estamos em Cambé City. Cambé City, velho. Cambé City. Salvei todo mundo de Cambé, hein, mano. Que Cambé City me dê sorte pra conseguir recuperar o meu celular da cagada que eu fiz. Oremos. Ai, rapaziada, deu tudo certo. Tudo certo e quase tudo resolvido. Você é o cara, velho. Obrigado mesmo, de coração, viu? Estamos juntos. Já desceu uma caixinha aqui que ele vai se divertir com a caixinha. Agora eu já sei, foi experiência. Hoje, quando tiver que fazer isso, eu vou ir pra rua. É, então, nós saiu pra rua, né, cara? Se a internet começou a funcionar, deu certo, mano. Você viu, nós foi pra rua, deu certo. O importante é que assim, ó, o iPhonezão voltou. E, mano, brigadão mesmo, de coração, sério. Que Deus abençoe essa boa vontade de ter ajudado sem nem pedir nada em troca. Você é louco. Tem muita gente aí que, né, você vai pedir, tipo, um negócio desse, que é, então, esse que não sei o quê. E, mano, o Marcos ajudou aí, de muita boa fé, mesmo tendo mais contato com o Cássio do que com ele, ele ajudou, brigadão mesmo. Ô, Marcos, de coração, rapaziada. Joga a nós. E é isso, rapaziada. Vou terminar de restaurar os dados aqui. Já vou encerrando esse vídeo aqui, então. Agora, tô com o meu celular de volta, né? Só falta restaurar tudo ali agora. Falou até o Olá ali. E, ó, vocês estão vendo que esse iPhone aqui, apesar de eu ter esquecido a senha, é um celular muito top. E eu tô fazendo uma rifa de um. Por apenas dois pila aí, ó, você pode ganhar um. O link tá na descrição desse vídeo aqui. Você pode ganhar ou o iPhone 12 Pro Max, igual o meu, novinho na caixa, sem tá bloqueado, ou R$ 7 mil no Pix. Apenas dois pila. Linkzinho tá na descrição aqui também, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis, valeu e fui!